Na leitura de hoje há dois temas dominantes A reprovação dos pecados do povo e a ira de Deus contra o povo devido à hipocrisia O pecado do povo era tal, diz o profeta, que as pessoas nem sequer tinham sentimento de culpa Isso fica demonstrado pela frase Não dizem No versículo 2 Isso mostra que as pessoas estavam tão acostumadas a pecar Que já não se incomodavam com a voz da consciência E nem sequer se apercebiam que seu modo de vida estava sendo acompanhado por Deus Deus estava vendo tudo A prática da maldade era tão clara, era tão consciente Que o verso 6 afirma que as pessoas preparavam o coração para a prática das maldades Com uma vida centrada na prática do mal As pessoas viviam de maneira hipócrita Apenas fazendo de conta que amavam a Deus Mas na realidade estavam totalmente distantes da vontade do Pai Celestial Amigos, aqui vale a pena pensar no seguinte O pecado é uma doença crônica É uma doença contagiosa O pecado se alastra em nossa vida assim como um câncer E toma conta de toda a extensão da nossa existência O físico, o mental, o social, o emocional e também obviamente o espiritual Sim, amigos, o pecado afeta nossas ações Mas antes disso, o pecado afeta o nosso caráter O nosso interior Por isso, a solução não pode ser um simples tratamento A solução é uma transformação total A oração de hoje é para que Deus opere uma mudança profunda em nossa vida Querido Deus, somos pecadores Queremos uma vida totalmente diferente, por favor Atua em nós com o Santo Espírito Transforma a nossa vida Em nome de Jesus Amém 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 Amém